Eu fico muito mexido ainda, é muito estranho, né? Porque a gente tá no episódio 42 e eu acho que é desde o episódio 5 que começou esse movimento de um Brasil apaixonado e com vontade de dividir sua história. É, interessante, né? É muito legal, Nini. É muito interessante, muito interessante. E as pessoas, elas me param na rua e falam assim, André, manda um beijo pra Nina, manda um beijo pra Meg, manda um beijo pra todo mundo e eu preciso de ajuda. É. Fala pra Nina me ajudar, aí eu já paro a pessoa e falo, calma a Nina, ela é muito foda. A Nina é uma pessoa que eu amo mas, quem me ajuda é ela. Que isso, Dona Célia? Então vamos ouvir, né? Ajuda que essa vidinha pediu pra Dona Célia. Vambora. Vambora. Solta aí. E aí, galera? Meu nome é Tonia. Gente, minha liberdade é cabeça pra baixo. Bom, eu namoro o Renato e ele foi transferido no trabalho dele pra Berlim. Eu fui embora com ele lá e minha ideia era tentar um mau emprego, seguir a vida com ele. Só que três meses se passaram e eu não tava adaptada. Aí eu comecei a me desesperar, mas cheguei a ficar em função do Renato pra sempre e isso era tudo que eu não queria. Porque eu não macho minha cabeça pra macho. Aí eu tentei segurar a onda, mas eu não consegui. Comecei a reclamar com o Renato pra caralho, encher o saco dele, falar que tá podendo Berlim e ele querer voltar de qualquer maneira. E foi um desgaste. Mas ele acabou a cartão. Disse que ia pedir pra voltar se conseguisse, né? Com a brecha, porque eu não aprendi nesse loteiro. Aí eu até comecei a fazer um curso de alemão pra ver, né? Se eu conseguia me envolver mais com a cidade, aprender a língua, sei lá. Mas parecia que eu nunca ia aprender aquele idioma. Gente, alemão é difícil pra caralho. Só que um dia entrou uma menina no curso com o nome dela, Kira. Gente, muito gente boa. Assim, uma mulher incrível, carinhosa, atenciosa, preocupada, linda, assim, notadora. Sabe aquela pessoa, assim, gostosa? E aí a gente teve uma afinidade logo de cara e ela com o amor. E ela atrapalhava como delivery de bike pela cidade. Então, ela conhecia vários lugares diferentões e ela começou a me apresentar uns lugares, assim, específicos que tinham tudo a ver comigo. Enfim, a gente começou a andar, a ficar muito junto. Eu passei a amar Berlim. E começou quase uma necessidade de eu estar sempre com a tira, sabe? Porque ela virou a minha pessoa preferida ali. Só que nisso, gente, o Renato pediu demissão no emprego contra a gente voltar pro Brasil. E a gente ia ter mais de um mês na cidade. E eu não conseguia me imaginar ficar sem Berlim. E eu fiquei muito apalada. E eu não consegui contar pra ela. E eu fui tentando sabotar a nossa amizade, sabe? Não me responde as mensagens. Quando a gente se encontrava, eu não falo direito. E ela não esperou eu ir embora, gente. A gente relata. E tomei coragem. Foi correndo na casa dela. Quando ela abriu a porta, eu falei Eu sou apaixonada por você. E eu, agora que eu nunca mais vou te ver, me fiz perceber isso tudo e tudo o que eu preciso antes de ir embora, te beijar e transar com você. E juro, gente, foi a melhor tarde da minha vida. Só que agora eu voltei pro Brasil. O Renato reformou o apartamento inteiro, só pra me ver feliz. E pra tentar salvar o nosso casamento, ele arrumou uma segunda rua de mel e fomos passados feriados em Búzios. Mas vocês não vão acreditar. Gente, a vida é foda. Porque a gente se apaixonou. E a viagem foi incrível. Tudo perfeito. O Renato fez tudo, tudo e tudo o que eu queria. Aí na última noite da viagem, a gente foi jantar no chate lindo, agregado. Aí fui pedir uma água. Gente, quem era gastonete? A Kira. Coitado do Renato. Eu não sei como eu segurei a onda. Mas no final da noite, gente, ela me entregou um guardanapo com um número de telefone no endereço. Se não é dela, é de mamãe de santo. E agora, gente, eu tô desesperada. O que eu faço? Eu não sei. Eu ligo pra ela, eu deixo essa história morrer. Ai, meu Deus, meu Deus. Ela já ligou, né? Porque se ela não queimou esse papel, eu não ia ter maturidade pra isso. Se eu recebo um guardanapo no momento desse escuso de uma grande paixão, eu teria feito táxi no banheiro. Sério? Porra! Ela tá desesperada. Como? Ela tá desesperada. A Kira é onipresente. Onde você olha, ela tá. Porra! Tu vai pra Búzio, ela tá. Tu vai pra Mangaratiba, ela tá. Tu vai pra Praia do Diaba, ela tá. Porra, Diaba. Diaba, porra. Ela tá em todo lugar. Ela não é presente, porra. Não é tá verso, Kira. Mas eu acho que a gente já tá tratando o casamento meio como condenado, né? Pô, e não tá? Porque assim, Búzio já ativou outras paradas, né? Dedé, vamos tirar o elefante branco da sala, né? Por favor. Liga pra Kira e também dá uma chance pro seu casamento. Porque hoje o meu conselho mais honesto aqui é dar uma chance pros dois. Escolhe os dois. Mas sem ninguém saber de nada? Sem ninguém saber de nada, Dedé. Ela pode estar só emocionada, cara. Ela tava sozinha lá em Berlim. Quando viu, tava apaixonada pela menina. Ela tem que pelo menos experimentar tá mais uma vez com a Kira pra poder tomar essa decisão, entendeu? Porque o Renato não precisa saber. Claro, vai ficar dando pra ela. Porra. Não, é sempre melhor tomar a decisão com contenção de danos também. Exatamente. Pra quê que ela vai envolver o Renato nisso? Pra quê? Ela nem sabe se essa história vai pra frente. Pô, coitado do Renato, cara. Cara, coitado do Renato. Eu tenho você como... Cara, eu não quero que pareça brincadeira. Eu tenho você como uma pessoa muito sábia. Ah. Quem sou eu pra te contrariar? Então se eu tiver que olhar hoje no fundo da tela eu só posso dizer eu acompanho a minha amiga Nina. Então fica com os dois. É isso. Não tem como se dar mal, cara. Mas eu acho real. Porque, porra. Óbvio. Óbvio. Vai que essa mina é uma pirada também. Até pra ser maneira com o Renato, sacou? Mano, sacou? Vai que é uma merda. Se eu sou o Renato, eu ia falar assim. Você quer? Vai lá se resolver. Depois tu me liga. Gente, é Gilberto Gil. O seu amor. Ame-o e deixe-o livre para amar. Livre para amar. Se eu pudesse dar um conselho hoje pra alguém eu daria pro Renato esse conselho. Eu ia falar. Renato, não se mete nessa história. Porque senão ela vai achar que a culpa é tua. E aí não vai ter volta. Eita. Essa é a dica. Deixa ela viver. Uma dica séria. É porque eu acho que é. Ame e deixe-o ir mesmo. De fato. Se ela precisa viver essa experiência, deixa ela viver essa experiência. Gente, a chave para relacionamentos duradouros está em você deixar a pessoa ser o que ela quiser ser. Exatamente. E olhar no olho e falar. Cara, tá tudo certo entre a gente, sacou? Se você tá comigo, eu tô contigo. Contigo, tá tudo certo. Não importa se você vai lá, vai ficar com aquilo. O problema é teu. Não é meu. Me beija. Te beijo. Fui quase, hein? Fui quase, quase, quase. Eu te beguei. Ah. Isso, delícia. Delicinha. Cara, eu acho que hoje foi a mensagem que mais me deixou mexido. Porque eu gosto dessas histórias de amor impossível. Eu também adoro. No final das contas, você tem um tesão maluco nessa pessoa e um puta tesão e um amor por ela. Vai viver sua vida. Vai ser feliz. É isso, vai ser feliz. O que importa é a passagem é de ida, uma só e curte o momento. É isso. É só sobre isso. Tatua a carpetinha no cóccix. E vambora. Vai lá, pega essa dica aí, ó. É boa. A gente tá falando de uma coisa tão como a finitude, né? Uhum. A gente poderia fazer aquele nosso duelinho. Ah, não. Não quero. Também não quero duelar com você. Não quero duelar hoje. Mas e se só nossas mãos? Não, não. Só nossas mãos? Não. Não quero. Eu também não quero, mas tá no roteiro. Então vamos. Temos que completar o roteiro hoje. Tá bem.